O maltinha, bom dia! Como é que é? Está tudo rígido como o asso ou não? Ai que remédio, maltinha, ai que remédio! Ora bem, o que é que nós estamos aqui a fazer hoje? Vocês estão a ver aqui um setting diferente e estão a dizer assim Oh, 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 olha-me este mel retrocou de moto, a sério! É verdade, maltinha, rendi-me às evidências da CB650R, vamos ver aí no canal, até já! Música Ora bem, oh, maltinha, então, como eu disse no início do vídeo, antes da intro, que eu me tinha rendido à evidência da CB650R Oh, maltinha, e o que é que acham disto? Digam lá, o que é que acham desta motoca? Espetacular, ok? Antes de dar a voltinha, vou fazer aqui o frontback normal, não é? Antes de dar a voltinha, não! Antes de vos dar a conhecer a minha nova mota, vou fazer aqui o frontback da motoca, ok? Ok? Apá, o que é que nós temos aqui? Temos uma mota linda de morrer, uma naked fantástica, ok? 4 cilindros, 4 tempos, 95 cavalos, isto de uma forma rápida, o depósito tem 15 litros, vírgula 20 centilitros, penso eu Tudo full LED, piscas full LED, ok? Podemos ver aqui, piscas full LED espetaculares, bigalhões mesmo Uma traseira lindíssima, ok? Esta é a nova versão, esta já é a nova versão, portanto, dois discos de travão ABS Jante 17, pneu 120 à frente e pneu 180 à trás, um pneuzão, ok? Os 4 cilindros, ok? Cá estão Este escape espetacular, com som fantástico, olhem para isto, malta! Pá, o que é que esta mota tem? Esta mota é muito bonita, pessoal, esta mota é muito gira Tem full LED, ok? Olhem para este farol da frente, espetacular, um farol lindíssimo, está bem? Os piscas também em LED da frente, eu penso que os piscas da frente, exatamente, tornam-se em piscas de presença, como estão a ver Espetacular, malta, hein? Linda, 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 linda! Olhem para isto, fantástica! Portanto, esta mota é qualquer coisa O que é que temos mais? Uns retrovisores muito bonitos, é diferente em relação à minha, porque não tem vidro, não é? Ha, ha, em relação à minha, claro! Não troquei de mota, não troquei! Vou só fazer aqui um test drive, ora vamos ver Uma review desta mota, ok? Posição de condução, extremamente confortável, testes baixinhos, estou com os pés no chão Com as palmas dos pés completamente no chão A mota é extremamente versátil, ok? Muito versátil A posição de condução, ligeiramente avançada para a frente Em direção à minha amuleta À minha tracer, não é? Ora bem, vamos lá, exatamente É um bocadinho diferente Do que a minha amuleta Epa, aquela tem força Não tem quick shift, penso eu Ela tem força, amuleta É assim, a posição de condução É relativamente curta Ok? Eu vou muito acanhado na mota Muito acanhado, está bem? E sou baixo, tenho 1,71m Sou relativamente baixo, como vocês sabem Vamos só dar aqui uma voltinha Para que, em termos de travões Epa, trava muito bem Esta mota não tem nada de Nada de De fraca, não é? A mota é excelente É fantástica Agora, vamos aqui Ter cuidado, porque não conhecemos a mota, não é? E como não conhecemos a mota Temos que ir devagar Entrar Entrar Correirinho, isso mesmo Vamos agora Vamos lá Muita força, malta A mota tem muita força Muita força Muita força Vamos lá, lá, frente Em termos de Os retrovisores estão mais ou menos bem Os dois da esquerda não estão muito bem Mas está Opa, gosto, gosto A posição de condução Não é tão neutra como a minha, não é? Porque eu vou aqui mais esticado para a frente Vou mais dobrado, ok? Portanto, esta mota é Eu não sei muito bem como é que esta mota Se poderá adequar a uma pessoa mais alta Se tem Porque realmente a mota é muito baixinha Está bem Não sei se esta mota está rebaixada Do meu amigo Corian Um abraço para o Corian E obrigado por nos ter Facultado Test drive da mota Eu não sou muito disto, malta Eu vou aqui com um bocadinho de receio Eu não sou muito de fazer isto, ok? Não sou mesmo Tenho algum receio Porque a mota não é minha, não é? E portanto, quando a mota não é nossa Nós temos que ter algum cuidado Portanto Aqui Stop Vamos dar aqui a volta E já vamos embora também Vamos lá Lá está O problema Em termos de travão Excelente Em termos de aceleração A mota anda muito bem Faltava, olha aqui, o quick shift, não é? Faltava, olha aqui, o quick shift Pá Espetacular Gosto Muito, muito, muito Se dizem que a Tracer é É maneirinha Então esta malta Espetacular Uma mota extremamente maneirinha Mas atenção O pessoal que queira tirar a carta da mota E comprar uma mota destas Muita atenção Porque isto anda muito, ok? Muito mesmo Esta mota tem um motor espetacular E uma aceleração E é para isso Eu não passei dos 90, 100 Pá, a mota não é minha Eu não quero estar aqui Armar-me em carapau de corrida Que é mesmo assim Ando devagar Muito devagar Já sabem que o caminho Nestas coisas não brinca E quando a mota não é nossa Não devemos brincar em serviço E devemos andar sempre devagar E pronto Acabamos aqui o test drive Da nossa CB650R É pá Espetacular 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 Não vos vou dizer Que é das minhas motas preferidas Porque não é Apá Porque não é Pronto Das motas que eu gosto Deste tipo de motas De Portanto Motas de Naked Não é coisa que eu gosto Mas Apá A mota é extremamente Viável Tem um comportamento Espetacular Adoro a mota Adoro Adoro Sou fã Se eu tivesse que comprar Uma CB Uma Não Uma Naked Seria Obviamente A CB650R Sem dúvida nenhuma Que seria Pá Porque a mota É extremamente Além de ser uma mota Muito bonita Ok Além de ser uma mota Muito bonita Como vocês estão a ver Pá A mota é extremamente Bonita É uma mota Fantástica E tem as especificações Todas Que nós Falamos agora Está bem Por isso Maltinha Deixo-vos aqui Um grande abraço O vídeo está a terminar Fiquem todos bem Há outra coisa Que eu não disse Tem aqui Também Esta proteção Que está muito bonita A mota É o cinzento É um cinzento novo Depois deixem na descrição A mota é completamente nova É lindíssima Reparem Aqui Os discos Trabão São enormes Não é Dois discos Trabão ABS Estas Estas forquilhas São lindíssimas A mota Fica espetacular Ok A suspensão Trabão invertida Espetacular Este dourado altamente Este farol É brutal Deixem-me ver Como é que fica O máximo Reparem o máximo Fica linda a mota Mena Linda Linda Portanto Maltinha Adorei Espetacular Primeiro test drive De uma naked CB650R Que é do meu amigo Corian O Arthur Ok Grande Arthur Corian CB Que me impostou Aqui a motoca Para fazer um test drive Claro Cumprindo todas as regras De confinamento Até porque Até porque Estamos com distância Um do outro Muito grande Eu nunca tirei o capacete Nunca tirei as minhas luvas Cumpri sempre as regras De distanciamento Estou a trabalhar Portanto Ok Estou aqui perto do meu trabalho Portanto Nada de incumprimento Está bem Maltinho Um grande abraço a todos Fiquem bem Fiquem com saúde Até à próxima CB650R Obrigado ao meu amigo Corian Obrigadíssimo Arthur CB650R Uma mota Espetacular Ah e tem aqui isto Que são Acabam por ser os protetores Não é Essa mota Tem que encostar para o lado Que é ir para o lado Isto também São extras Isto já são extras Pessoal Ok Isto também A mota é linda De morrer Gosto muito da mota Muito mesmo Portanto Se eu comprasse uma naked Era esta que eu comprava Sem dúvida Oh Arthur Diz-me uma coisa Eu a posição Tu quanto é que medes Medes 75 75 Pronto Nós somos mais ou menos Na mesma altura A posição de condução Não tenha muito para a frente Joelhos muito dobrados Há alguma explicação para isso Tu baixaste o banco Ela é assim Ela é bem diferente O deste ano É que ela veio diferente Baixaram mais Ah ok Então é deste ano É mais baixa É isso Baixaram mais o volante Ok Ok Já percebi Com o volante E em relação à tracer A tracer é mais neutra Vais ali direito Parece que é 30 graus Pronto Ok Ok Eu não fui a grandes velocidades Porque sabes que a mota não é minha E cometo todo o respeito É a primeira vez que eu faço isto Nunca fiz um test drive Com uma mota de um subscritor Já fiz com motas de portanto de marcas Mas subscritor não Agradeço Tens o primeiro Portanto Maltinho Despeço-me Mandando-vos um grande abraço Muita saúde CB650R Até a próxima E fui Tchauzinho Malta Tchauzinho 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 Tchauzinho